Aê R7, escuta essa viado Filha da puta gostosa da porra sentando na piqueira é foda demais Filha da puta gostosa da porra sentando na piqueira é foda demais Ai ai ai, ai 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 Os Asputiani machucou o peru do pai Pra as novinha da oeste, da leste e da norte e sul Pra as novinha da oeste, da leste e da norte e sul Vou tacar o peru, vou tacar o peru Vou tacar o peru, 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 peru Olha o que acontece Não vê que ela vai, não vê que ela vai Não vê que ela vai, não vê que ela vai sentar Olha o que acontece Não vê que ela vai sentar Na onda da maconha, na brisa da balinha Elas vão sentar na pica Ai 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 ai, ai ai ai, os Asputiani machucou o peru do pai Ai 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 ai, ai ai ai, os Asputiani machucou o peru do pai Pra as novinha da oeste, da leste e da norte e sul Pra as novinha da oeste, da leste e da norte e sul Vou tacar o peru, vou tacar o peru Vou tacar o peru, 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 peru Na onda da maconha, na brisa da balinha Elas vão sentar na pica Na onda da maconha, na brisa da balinha Elas vão sentar na pica Depois da balinha, ela fica soltinha Começou a dançar Deu até risadinha Quando ouviu a latinha Já quis bafurar Você vai chupar Depois vai me dar Na língua de maconheiro Só quem entende vai cantar Então você vai chupar Depois vai me dar Você vai chupar Depois vai me dar Você vai chupar Depois vai me dar Depois se tu gosta de acessar Então aperte o play e escute A lição Z.O. Uma espica do Youtube